Foi muito bacana essa brincadeira, né, essa confraternização nossa aqui de Amigo Okuto, porque o amor à família que essa pessoa tem, como é um guerreiro, como ele é incansável no trabalho dele. Espero que um dia ele me passe um pouco da dieta e a série de musculação dele. Cadê a foto? Cadê a foto? Uma foto aqui pra mostrar lá em São Roque. São Roque, meu parceiro, Mion. Obrigado, meu irmão. Foi uma honra, imagina, meu velho. É verdade, é verdade. Obrigado pelas palavras, meu irmão, do coração. Foi um prazer, adorei que eu te vejo. Bom, espero que realmente você goste. Poxa, que honra, cara. Ah, honra é minha. E é tudo isso que o Gabriel falou mesmo, Mion. Demais, cara, minha cara, demais. Vem cá, me ajuda aqui, mano. O que que é pra fazer? 75 anos de Marvel, eu sou muito fã. Opa, que bom. Adoro. Ah, legal. Muito obrigado. Foi um prazer. Uma salva de palmas pro Gabriel, gente. E você é o herói. Cara, eu amei o presente, mas amei mais as suas palavras, viu, Gabriel? Obrigado mesmo.